Bom dia, boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer à Universidade Católica e, nomeadamente, à professora Maria da Silva, o amável convite para que estejam hoje convosco para vos falar sobre a parapsicologia como disciplina científica, o que farei com muito gosto. Nestes primeiros minutos, eu tenho que testar um bocadinho a minha colocação de voz. Se vocês ali atrás não ouvirem, façam-me sinal para eu me habituar a ter um nível de voz que seja audível por toda a gente. Ao longo da minha conversa, estejam à vontade, se alguém quiser interromper por alguma questão, estejam à vontade, não tem problema nenhum nisso e penso que, no final, quem quiser pôr umas questões que quiser, também isso será possível. Ora bem, antes mais de nada, eu não sou um investigador de parapsicologia, gostava de deixar isso claro. Eu gostava de ter sido, mas não fui. Na minha juventude, enquanto rapaz, eu comecei, 13, 14 anos, a dar muita atenção à fenomenologia parapsicológica, com uma sensação estranha de que a humanidade, de uma forma geral, aceitava muito bem determinados fenómenos, sob o ponto de vista da fé. Às vezes chamava-lhes mistério, outras vezes chamava-lhes milagre, mas aceitava, eu diria, na minha perspectiva de então e de hoje mesmo, aceitava, talvez, de uma forma fácil demais. E essa mesma humanidade, sob o ponto de vista científico, a ciência em si, dizia, não, não, essas coisas não existem. Ah, isso é óbvio. E isto cá para mim, jovem, era assim uma coisa estranha, como é que as pessoas, por um lado, aceitam tão bem, mas por outro lado, e terá sido essa uma das razões fundamentais porque eu fui para a medicina, porque achava que seria útil à humanidade esclarecer esta área. E depois de ser médico, procurei fazer uma especialização em psicofisiologia, hoje chama-se mais neuropsicofisiologia, mas, e ganhei uma bolsa para ir fazer o doutoramento em Cambridge, era esse o meu sonho de carreira, e com a ideia de, no final de fazer o doutoramento em psicofisiologia, poder fazer alguma investigação então em parapsicologia. Mas tinha que fazer uma coisa de cada vez, aliás, o professor que me ia receber em Cambridge dizia-me, epá, você vem para aqui, durante três anos você não fala uma palavra de parapsicologia, senão eles chumam no exame. Você fala só em psicofisiologia e, depois de feito o doutoramento, então vamos arranjar aqui uma linha de investigação para a parapsicologia. As coisas eram assim naquele tempo. Bem, não fiz a carreira, não fiz a carreira que gostaria de fazer porque, entretanto, o meu pai faleceu com idade de 50 anos, prematuramente, e eu, depois de tentar vender a posição que tinha herdado o meu pai, terminei por optar por deixar a minha carreira académica e clínica e para me dedicar à empresa da família, ao laboratório de general, como a senhora professora na minha carreira, já há um bocadinho disso. Mas mantive-me, ao longo da vida, mantive-me atento, mantive-me leitor daquilo que se passava na área da psicofisiologia e da parapsicologia. Mantive-me interessado e, inclusivamente, como presidente de Bial, convidei o Conselho de Reitores a constituir, o Conselho de Reitores das outras universidades portuguesas, a constituir com Bial uma instituição independente, a Fundação Bial, que tem, nos últimos 20 anos, apoiado com bolsas de investigação estas áreas, a psicofisiologia e a parapsicologia. Mantive-me leitor atento, mantive-me mais ou menos dentro das coisas e, agora, nestes últimos dois anos, afastando-me do dia-a-dia da empresa de uma forma intensa, deixei de ser CEO, passei a ser só presidente da companhia, entendi fazer uma coisa que me deu algum gozo, o que foi cruzar os conhecimentos desta área, conhecimentos normais, habido bem, desta área, com aquilo que a ciência tem feito, ao longo das últimas décadas, os progressos da ciência. E disso resultou um livrinho que se chama Ser Espiritual da Evidência à Ciência, que a Gradiva editou em junho do ano passado e que foi, em 2013, um dos livros mais vendidos em Portugal. Uma coisa espantosa para mim, não contava com isso. Está em 14ª edição neste momento. Bom, e a partir daqui, tenho sido convidado para ir a não sei quantos sítios, de setembro até agora, fiz cerca de 40 intervenções públicas em torno do tema. E cá estou hoje, mais uma vez, com muito gosto. A parapsicologia, então, o que é? É uma disciplina científica que estuda fenómenos da experiência humana e animal, também, nos quais parecem existir interações não correntemente explicáveis dentro dos paradigmas habituais de tempo, de espaço e de energia que são conhecidas. Experiência humana, entre seres humanos, mas também com animais, também com objetos, com matéria em si, utilizando energias que não são, neste momento, conhecidas de acordo com os paradigmas atuais. Não estamos a falar de coisas de doença, não estamos a falar de patologia, estamos a falar de coisas que são normais, hoje aceites como normais, mas que podem existir mais em umas pessoas, menos noutras, enfim. A parapsicologia é, desde 1969, considerada uma disciplina científica, desde que a Parapsicological Association foi admitida como associada na American Association for the Advancement of Science. Esperava-se que, alguns anos depois, como normalmente acontece nas mais diversas disciplinas, fosse admitida, fosse considerada como um ramo da ciência. Até agora, ainda não foi. Vamos à frente ver o porquê. Já no século XIX, estão descritas investigações diversas na área da parapsicologia. No Reino Unido, nos Estados Unidos, em outros países europeus, houve quem se interessasse, quem fizesse alguma investigação. Mas o primeiro laboratório de investigação científica, constituído formalmente numa universidade, parece ter sido, em 1930, na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, fundado por Joseph Banks Ryan. Teve um certo impacto. O professor Ryan era um homem com grande capacidade de produzir, de experimentar, e durante algumas décadas, ele e a sua equipa fizeram muito trabalho. publicou imensos artigos e alguns livros. Nomeadamente, estes dois livros que eu ali assinalo, A Perceção Extrasensorial e Novas Fronteiras da Mente, que foram livros que marcaram naquela época, porque rasgavam uma coisa onde nunca ninguém tinha tido a coragem de assumir, e de assumir de acordo com o rigor do método científico, o que ele assumiu. E, portanto, foram realmente, foi uma época que foi marcada. O instituto ainda hoje existe, o laboratório ainda hoje existe, desde 1995 chama-se Ryan Research Center, em homenagem ao seu fundador, e, ao longo destas décadas todas, fez trabalhos relativamente importantes em diversas áreas, desde a perceção extrasensorial, psicocinese, intuição, mediunidade, experiências de quase morte, fizeram trabalhos muito interessantes ao longo destas décadas. Os fenómenos parapsicológicos têm determinadas características que eu gostava aqui de vos sublinhar. Enquadrados nos parâmetros de normalidade. Como há bocadinho disse, o facto de alguém ver imagens que outros não veem, o facto de alguém ouvir sons que outros não veem, não tem que ser forçosamente enquadrado em patologia. Hoje é perfeitamente aceito que pode ser perfeitamente enquadrado na normalidade. O que não quer dizer que, em algumas situações, no esquizofrenia, por exemplo, não possa também surgir fenómenos deste tipo. Agora, o que quer dizer é que, quando acontecem fenómenos deste tipo, não quer dizer que seja automaticamente uma situação patológica, que seja uma doença. Pode não ser, normalmente não o é. Tem um caráter geralmente espontâneo, por vezes inconsciente. Ou seja, a grande maioria da fenomenologia parapsicológica acontece quando acontece. Não acontece quando nós queremos, quando a pessoa quer, quando o vizinho quer, quando o professor quer. Acontece quando acontece. De uma forma espontânea. Algumas vezes de uma forma consciente, mas muitas vezes de uma forma inconsciente. O próprio não se apercebe quando é que vai acontecer. Acontece. A grande questão que se coloca no respeito do rigor do método científico é a difícil reprodutibilidade em laboratório. Se acontece quando acontece, chega-se no laboratório, o investigador quer que aconteça agora e agora não acontece. E então, torna-se realmente difícil. Não vamos dizer, por isso, que então estes fenómenos não existem. Seria uma situação radical, uma análise radical da situação. Existem, mas são difíceis de explorar, pelas características que têm. E existem, não só porque as pessoas percebem que existem, mas porque estão hoje comprovados estatisticamente por muitos investigadores que têm feito um trabalho interessante nas mais diversas áreas ao longo das últimas décadas. Eu vou falar de alguns destes casos. O que se tem recentemente pondrado é que, talvez, o método científico precise de ser um bocadinho alargado, ser tornado mais aberto, mais holístico, para poder abranger este tipo de situações. Sobretudo, experiências diretas de menor objetividade. Talvez seja esse o caminho. Eu não sei se é ou se não é. Alguns teóricos têm dito e eu admito que seja esse, de facto, o caminho apropriado para investigar em profundidade a fenomenologia parapsicológica. As áreas de estudo são bastantes. Enfim, a lista não é exaustiva. Não está aqui tudo, mas está aqui muita coisa. Não vou demorar-vos muito com isso, mas vou passar, digamos assim, um pouco... Não vou dizer-vos o que é telepatia. Toda a gente sabe o que é telepatia. Talvez vos pudesse dizer que, a nível universitário, quer em universidades europeias, quer em universidades norte-americanas, e eu há bocadinho não disse, mas era bom dizer, há hoje dezenas de laboratórios em universidades europeias e norte-americanas que fazem investigação para a psicologia, e em alguns deles têm sido feitas experiências em telepatia. Desde coisas muito simples, muito básicas, feitas sobretudo entre familiares, entre irmãos, ou entre pais e filhos, mas sobretudo com sucesso entre gêmeos e também entre amigos. Muitas vezes são estudados estudantes, universitários, que têm uma boa relação pessoal. As experiências são diversas e algumas são muito simples. Tão simples como isto. Pega-se em dois estudantes amigos, que têm uma relação muito forte. Um deles é fechado num gabinete, sem qualquer possibilidade de contactar com o outro. É fechado num gabinete, são-lhe dados dez temas para ele escolher um, e sobre esse, durante 45 minutos, uma hora, fazer uma redação, não quero que lhe vier à cabeça sobre aquele tema, concentravelmente naquele tema. O colega e amigo é colocado na outra sala, à distância, não podem publicar, fora de questão, e é solicitado que ele pense no amigo, durante alguns minutos. Pense insistentemente no amigo, não sei o que e tal. E ao fim de cinco ou dez minutos a pensarem-se insistentemente no amigo, convida-se o indivíduo a escolher um tema para poder fazer uma palestra ou alguma coisa assim. E, curiosamente, o número de vezes em que o tema que o segundo escolhe é aquele sobre o que o primeiro está a escrever é muito grande. É uma experiência muito simples. Há muitas outras experiências nesta área que se podem fazer. Isto com indivíduos que não demonstram qualquer característica mediúrica, qualquer característica de apresentarem fenómenos deste tipo. indivíduos absolutamente normais, sem serem identificados como especiais, médiums, como queiram chamar. Mas também são estudadas, são feitas experiências com indivíduos com características mediúnicas. Por exemplo, na Universidade de Línea de Grado, o professor Janali de Sergeyev solicitou a duas pessoas com características mediúnicas que procurassem, uma delas, debruçar-se sobre objetos que lhe eram dados e outra, a uma considerável distância de quase 3 mil quilómetros, tentar identificar o que é que estava a ser oferecido ao primeiro. O primeiro estava no local, sem contacto qualquer entre eles, naturalmente, e era-lhe entregue uma esferográfica. E ele tinha que ficar uns minutos a olhar para a esferográfica, a ver a esferográfica, a pensar na esferográfica. E o outro, a 3 mil quilómetros de distância, tinha que adesinar o que é que o primeiro tinha na mão. Isto foi feito com sucesso. Não foi sucesso a 100%, mas o segundo conseguiu adivinhar muitas das coisas que o primeiro tinha nas mãos. Então, não é uma coisa de outro mundo, quer dizer, eu, num circo qualquer que, destes, não me lembro agora o nome destes mais conhecidos aqui em Portugal, é que há uns anos convidaram-me para eu ir ver uma sessão onde havia um casal de artistas que faziam um pouco isto. e eu fiquei espantado, porque realmente era, perante o público, a senhora que era a médium, a médium, a médium, lá que era, eu tinha pelo menos esse nome artístico, ia pela assistência, pedia coisas diversas e o indivíduo, com uma venda lá no palco, procurava adivinhar o que é que ela tinha na mão, o que é que era. E realmente, a primeira impressão é que as pessoas estão combinadas com três ou quatro pessoas para o homem adinhar, mas quando ele vai às dez ou quinze ou às vinte e vai conseguindo adinhar, realmente as pessoas admitem que pode ser, que pode estar a acontecer. As experiências que eu normalmente mais gosto, porque estas são claramente, não pode haver engano, não há ninguém que esteja a mentir, a aldravar, são experiências com animais. E na área da telepatia, Rupert Sheldrake, em Londres, fez algumas experiências interessantes, nomeadamente com cães. E o que é que ele engendrou? Uma pessoa tem um cão, uma senhora ou uma senhora tem um cão em casa, então eles vão no ambiente familiar e montam câmaras para poder filmar onde está o cão dentro de casa. E ao mesmo tempo há uma câmara que acompanha o dono do cão no seu dia-a-dia, durante alguns dias. E então, o que é que o Rupert Sheldrake conseguiu demonstrar? Que na hora em que o indivíduo resolve regressar a casa, umas vezes a partir do escritório, outras vezes a partir das compras, outras vezes a partir de uma reunião, em horas diversas, sem avisar para casa, lá vou eu e tal, portanto, sem haver sinais físicos que o cão pudesse interpretar como tal, quando ele decide de voltar para casa, nos minutos seguintes, 5, 10 minutos depois, o cão dizia-se para a porta à espera dela. E fica na porta à espera até que o dono chegue. Depois, se quiserem conversar um bocadinho mais sobre isto. Bem, rapidamente, alguns outros fenómenos, a clarividência, a capacidade de receber informação de acontecimentos à distância, sem o uso dos órgãos científicos, sem utilizar outros meios físicos, a pré-cognição, a capacidade de obter informação sobre acontecimentos futuros, a premonição quando se trata de um evento desagradável, o pressentimento quando se antecipa uma futura emoção, não vou poder, naturalmente, debruçar-me. A perceção extrasensorial abarca a telepatia à clarividência e à pré-cognição, de resto, por vezes, abarca mais coisas num âmbito mais largo na área da parapsicologia, e estes três fenómenos são conhecidos, no seu conjunto, por fenómenos psigama. Isto são palavras que vos aparecem e que eu não gostaria de deixar para trás. Em Portugal, utiliza-se, nos países latinos, utiliza-se muito a designação mediunidade, médium, a pessoa que serve de meio através do qual essas energias, esses fenómenos de transferência de informação passam. O médium diz-se de unidade. No Manicletura Angos-Auxónica, utiliza-se o channeling. Mas, esta designação, por vezes, abarca toda a fenomologia parapsicológica. Popularmente, é utilizada no sentido de abarcar toda a fenomologia parapsicológica. Em relação a essas pessoas com características mediúnicas, são pessoas que, por vezes, visualizam imagens não-retinianas, ouvem sãos que outras pessoas não ouvem, têm algumas sensações estranhas, que podem ir de arrepio, até há sensações cateis, diversas, e há pessoas que são capazes de falar algo que não conhecem, noutras línguas, de escrever, de escrever algo que não conhecem, noutras línguas que não conhecem, ou que são capazes de pintar, eu já assisti a isso, em 5 ou 10 minutos, uma pessoa pintar de olhos fechados, reproduzir um quadro célebre, que nem sequer se tinha na sua frente o original, ou outra cópia, para poder reproduzir. De olhos fechados, e aquilo sai. A psicocinese, ou fenómeno psicopa, a interação mental com matéria animada ou inanimada, tem diversas subdivisões, a micro-psicocinese, a bio-psicocinese e a macro-psicocinese. Micro, influência do pensamento sobre eventos aleatórios ou objetos de pequeno tamanho. Só dois exemplos. Influência sobre dados. E o professor Raine, no princípio, começou com isto, e depois dele, muita gente fez isto. A pessoa pega em dois dados, mete-os num copo, a vana, e deseja, muito, fortemente, que saiam dois números. Ora bem, quando se faz isto, centenas ou milhares de vezes, pode-se tirar uma análise estatística se isto pode acontecer ou não. claro que a pessoa deseja que saiam seis e seis, não é? E deseja isto, fortemente, uma centena de vezes ou duzentas vezes. Claro que não sai sempre seis e seis. Obviamente. Sai muitas vezes os outros números. Mas se isto for feito e se a pessoa se aprender a canalizar o seu pensamento, a força do seu pensamento, digamos assim, naquele sentido, os dados estatísticos são claros, inequívocos. os dois números seis saem bastantes mais vezes do que os outros números. Portanto, isto estatisticamente é demonstrado. E se isto se pode fazer a nível dos dados, também se pode fazer em sistemas aleatórios, em equipamentos sofisticados, onde saem, como aqueles que são utilizados na lotaria e coisas assim, nos sorteios da lotaria, em que pela influência do pensamento se podem de novo pedir, desejar um determinado número e as vezes que esse número sai, estatisticamente está demonstrado, são claramente superiores àquela que saem os outros números. A biopsicocinese, a influência do pensamento sobre organismos biológicos. Não sei até que ponto aqui nesta casa podem utilizar estas técnicas, mas se calhar era um desafio que ficava cá. a capacidade de influenciar, por exemplo, o crescimento, lançar uma semente e o crescimento de uma planta, não é? E o que é que se faz nestas circunstâncias? Põe-se uma planta em que a pessoa lança e depois, no dia a dia, à medida que a planta vai crescendo, a pessoa passa pela planta, rega, conversa com ela, toca, acaricia e põe-se outra exatamente igual, exatamente com as mesmas características, regada da mesma maneira, em que a pessoa não lhe passa cartão, digamos assim, deixa-a no canto esquecida e depois vamos ver qual das duas cresce mais. Vocês podem fazer isso lá em casa. Está hoje demonstrado que claramente se desenvolve mais aquela que é acarinhada, acompanhada. Depois, a cultura de células é uma experiência que vocês podem fazer. Há diversos investigadores que têm feito isso. e a cicatrização de feridas provocadas no dorso de ratos, por exemplo, no Canadá, Bernard Gratt fez essas experiências e demonstrou que quando há alguém que trata do rato com carinho, com não sei o quê e tal, a ferida e colocando o seu pensamento no desejo de que a ferida rapidamente fique curada, o sucesso da cicatrização é superior, claramente superior ao do outro rato que é ignorado, que fica no canto sem esse tratamento privilegiado. Isto leva-nos também à imposição de mãos que o professor Stanley Kripner na Califórnia tem estudado. Enquanto na cultura de células, nas sementes, na cicatrização de feridas os resultados são claros, na imposição de mãos não são claros ainda. Eu digo ainda porque admito que as coisas possam ter alguma evolução. com o professor Kripner e com outros investigadores que têm procurado estudar e isto será, digamos, a base do reiki da colocação de mãos e tentar, digamos, canalizar energia para, com o desejo, com a vontade de beneficiar o doente para a cicatrização de feridas, para a resolução de problemas dos mais diversos. Estatisticamente, até agora, pelos dados que eu tenho, não há não há uma demonstração inequívoca da situação. Eu estava a falar nos ratinhos e estava a me lembrar de uma conversa que estávamos a ter. O Schumacher, neste momento, tem a família ao lado dele, aconselhada por neurocientistas do melhor do mundo que estão a tratar. a família tem que estar 24 horas junto dele a conversar com ele, a acariciá-lo, a fazer sentir a sua presença para ver se o homem recupera daquele coma profundo em que tem salvo. Macro, psicocinese, uma das formas desta, tem o nome de poltergeist que eu acho que toda a gente sabe o que é e que, enfim, há alguns filmes até feitos sobre isso com objetos a voarem, a partirem, não sei o quê, em situações que normalmente são atribuídas à presença de determinada pessoa, muitas vezes uma criança, e ou a seres espirituais. Bem, isto tem vindo a ser estudado. Isto é uma situação de grande quebra-cabeças para os psiquiatras que têm muita dificuldade em resolver estas situações. Muita dificuldade. são muitos casos estudados, muitos descritos. Eu acho que a melhor descrição é recente, tem 3 ou 4 anos, é de Alan Gold, que compilou 500 casos muito bem arrumados. Quem quiser estudar como isto acontece, como pode ser resolvido, acho que não é o trabalho dele, pode fazê-lo. O que hoje, teoricamente, se admite é que a criança ou o adulto que desencadeia estas situações será a pessoa com características mediúnicas, a tal capacidade de atrair determinado tipo de energias, o povo diz de seres espirituais, vamos admiti-lo, de seres espirituais, porque não? Neste caso, com energias negativas, seres maus, que resolvem fazer umas patifarias, criar um ambiente desagradável. outra área, experiências fora do corpo, são situações em que as pessoas deixam o seu corpo físico, são capazes com o seu corpo, de visualizar situações as mais diversas, longe ou muito longe do sítio onde o seu corpo físico está, são capazes de visualizar o seu próprio corpo físico a partir do exterior e são capazes de descrever situações, por exemplo, numa sala de operações, são capazes de dizer que viram a operação a partir de cima, do lado, que ouviram as anedotas que os cirurgiões contavam entre eles durante o ato cirúrgico e não sei o quê, são capazes de contar isso, o que traz veracidade às coisas, impressiona os cirurgiões, mas depois as pessoas dizem se calhar o indivíduo estava mal anestesiado, mas aí a prova dos nove é serem capazes de assinalar coisas que não seriam possíveis assinalar se não estivessem nessa situação de fora do corpo físico, por exemplo, estou-me a lembrar de um caso há anos de escrito em que o indivíduo quando o médico dizia você estava mal anestesiado e o homem dizia ah, mas eu vi a mosca que estava em cima do holofote por cima da coisa e tal, e os homens foram lá a espreitar e lá estava a mosca pousada, uma mosca morta pousada no holofote do campo cirúrgico, não é? Coisa que era preciso um escadote para ir lá a cima ver e o homem certamente que deitado na mesa de operações não podia utilizar. Alguns investigadores têm tentado fazer provocar experimentalmente estas situações e Olaf Planck na Suíça na Universidade de Geneve tentou estas situações estimulando eletricamente uma determinada região do córtico cerebral. E ele publicou artigos dizendo que o conseguiu. Não tem sido possível replicar com facilidade esta situação. Portanto, é uma situação que merece alguma dúvida da comunidade científica. Mas eu devo dizer que não estranharei nada nem me parecerá que uma situação destas seja uma situação que vá dizer bom, então a espiritualidade não existe. Porquê? Pode haver uma estimulação cortical e o que não quer dizer que não possa haver um eu energético espiritual que possa existir e comandar essas situações de estímulo que possa haver a nível do córtex. acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Mas, de facto, o... é tão um seguro que não é tão que não se vai a casa e houve uma parte onde falhou a experiência que era que não era a experiência que era a experiência que era porque havia um desligado até o desligado e não estava a ser parte de uma espécie superior que era a idade maior que também até o desligado de um desligado e não estava a ser a como eu disse no princípio muitos destes fenómenos acontecem quando acontecem e por vezes as pessoas jogam que acontece com os outros e não acontece e por vezes as pessoas têm vergonha de contar aos outros porque a sociedade é estou estolinho estou não sei o que e tal e às vezes é isso que também diminui as pessoas mas de facto estes fenómenos o OBE quer dizer Out of Body Experiences este fenómeno das experiências fora do corpo acontece com algumas pessoas e às vezes quem não sabe isto desde o princípio quem não tem isto de uma forma inata pode através de práticas de meditação aprender a fazer isto e é possível aprender a fazer isto e fazer isto Ora bem algumas explicações são encontradas como eu digo a nível do córtex admite-se hoje que há algum comando cortical nisto o que não quer dizer como eu digo eu acho que não anula uma hipótese de uma existência energética fora do corpo físico estamos em sintonia era o que eu estava a dizer há bocadinho relativamente ao tal senhor que dizia que estava a saber a ser operado já sabem quem é o Charles Aznavour um cantor francês mais velho que eu que foi moda durante muitos anos nos anos 60, 70 grande moda ele assumiu publicamente que teve um acidente de aviação e que saiu fora do corpo ele foi dado como morto e vamos já ver a seguir foi dado como morto durante horas foi para o hospital durante horas e ele depois contava como estava a ver o local do acidente as pessoas a correrem a pegarem no corpo que ele estava a ver de fora as ambulâncias a chegar colocarem o corpo na ambulância não sei o que levarem-o para o hospital ele assumiu isto publicamente e algumas figuras públicas têm acontecido com algumas também assumirem é um fenómeno portanto out of body experience que por vezes acontece associado às chamadas experiências de quase morte esta situação que eu contei do Charles Aznavour é uma experiência de quase morte é uma experiência em que o indivíduo por força de um acidente é dado como morto durante minutos durante horas e depois volta à vida e conta uma série de coisas relativamente ao que lhe aconteceram naqueles minutos ou naquelas horas muitas vezes é compatível com o anterior com o out of body experience quer dizer conta que foi para ali foi para acolá viu o seu corpo estão associadas às duas situações isto pode acontecer no acidente mas também pode acontecer na mesa de cirurgia no bloco operatório é dado como morte a operação corre mal é dado como morte e o indivíduo vai e vai para a morgue e não sei o que e passadas umas horas ou um dia de repente o indivíduo começa a respirar abre os olhos às vezes com algum espanto e assusto de familiares ora bem Raymond Moody um psiquiatra norte-americano estudou 150 casos destes isto foi nos anos 60 e procurou enquadrar isto depois de ele muitos outros Bruce Grayson muitos outros estudaram isto e o que acontece que verificou é que as descrições que são feitas para aquele tempo em que a pessoa está dada como morta são muito semelhantes vocês se calhar já leram isso descreve-se a passagem por um túnel escuro descreve-se o contato com seres que aparecem seres alguns conhecidos familiares já falecidos que aparecem com os quais há uma troca de opiniões não verbalizada sem palavras através do pensamento as pessoas visualizam instantaneamente tudo aquilo que lhes aconteceu como um filme instantâneo tudo aquilo que lhes aconteceu tudo aquilo que pensaram tudo aquilo que fizeram ao longo da sua vida e depois no fim do túnel vem uma luz onde aparece normalmente alguém um ser radioso luminoso muitas vezes ou algumas vezes familiar já falecido que tem como pessoa um digamos um faz rapidamente como um certo balanço da situação e a pessoa interioriza que ainda não está chegado o momento de deixar a terra que ainda será mais útil estar na terra cumprir algo que lhe falta cumprir e aí a pessoa acorda acorda com uma sensação estranha de que está estranha relativamente desagradável dizem de que está a regressar ao mundo terra normalmente estas pessoas depois têm uma perspectiva de vida algo diferente modificam a sua forma de ser de estar mas é curioso como a forma como descrevem o que acontece é muito semelhante e descrita por todos os autores muito semelhante de uns para com os outros memórias de supostas vidas passadas esta é aquela situação em que pessoas começam a falar de que existiram há 50 anos há 100 ou há 200 que se chamavam assim o assado eram casadas com não sei quem tinham não sei quantos filhos tinham esta profissão aquela descrevem a cidade a rua onde viviam casa que tinham isto está descrito há séculos desde a antiguidade o professor Ian Stevenson também psiquiatra canadiano mas radicado na Universidade de Virginia nos Estados Unidos onde era diretor do departamento de psiquiatria resolveu dedicar-se a esta situação constituiu uma equipa de psiquiatras e psicólogos que quiseram estudar esta situação e disseram bom o adulto é a mente mais facilmente que a criança vamos então estudar só crianças até aos 6 anos são mais imocentes são mais transparentes vamos estudá-los e anunciaram à comunidade científica em todo o mundo que queriam estudar que estavam disponíveis para estudar estes casos e portanto a partir dos anos 60 começaram a receber e durante 40 anos tiveram isto a funcionar de uma forma forte começaram a receber convites primeiro muitos dos Estados Unidos mas depois da Índia do Reino Unido do Líbano de Portugal e vinham então aos locais estudar os casos e o que é que é estudar um caso deste é pegar na criança ouvi-la gravar o que ela diz o nome que ela disse que tinha há quantos anos existiu enfim como se chamavam os familiares a mulher os filhos os pais não sei o que onde é que morava não sei o que tentar perceber se a criança sabe falar na língua do local onde viveu ou não em alguns casos sim em outros casos não na maioria dos casos não tentar recolher o máximo de informação e tentar perceber através da criança e dos seus familiares se a criança de alguma maneira podia ter acesso a informação que lhe permitisse estar a montar aquele cenário aquela cena toda depois da vida da criança então ouvem a família para terem uma ideia mais forte do caso o que é que se passa e o que é que não se passa se há ali alguma coisa que pareça brincadeira que pareça aldrabice rasga deita fora regressam à Virgínia e acabou se lhes parece que o caso é fidedigno que o caso é de acreditar passam à segunda fase e a segunda fase o que é? é irem ao local onde a criança disse que existiu nessa suposta vida anterior e tentar verificar registros oficiais testemunhos eventuais de pessoas velhitas velhas mais idosas testemunhos da existência ou não dessas pessoas e de toda a situação descrita e eu acho impressionante que nos 3 mil casos que estudaram uma grande maioria foi demonstrado que existia a pessoa há 50 há 100 há 200 anos que existia deixem-me dizer-lhes que aquilo que a criança assinala não é epsis verbis a verdade real que existiu há 50 há 100 ou 200 anos pode ser verdade 40% daquilo que a criança disse 60 80 90% mas eu questiono-me assim mesmo que sejam só 40% vale a pena ponderar como é que uma criança disse que existiu há 80 anos atrás naquela aldeia naquela cidade com aquela família com aquela profissão e depois chega-se lá e realmente existiu uma pessoa com aquele nome e existiu nestas circunstâncias e se isto é impressionante ainda mais impressionante será que algumas destas crianças apresentam defeitos físicos à nascença por hipótese uma cicatriz na zona frontal e questionada pelos médicos ou psicólogos que é que é isso a criança diz ah isto foi quando eu era fulano que estava a serrar madeira e o dinheiro caiu e bateu-me na cabeça eu tive que ir para o hospital tive muito mal e não sei o que e não é que quando se vai verificar quando eles vão verificar a existência do ser anterior verificam que ele tinha uma cicatriz por causa de um acidente desse tipo meus amigos eu vou já mais à frente mas deixem-me dizer-lhes eu não vou dizer aqui que a vida para além da morte existe e que está profundamente demonstrada e sendo infinitamente demonstrada eu não vou dizer isto não é essa a minha posição a minha posição é esta perante todas estas evidências eu acho que é necessário aprofundar mais estudar estudar até se termos esclarecimento relativamente a todas estas situações bem estudar foi o que fez Brian Weiss em relação à terapia regressiva e à progressão e o que é isto Brian Weiss também era psiquiatra é psiquiatra e então um dia estava no consultório estava a tentar estava com uma doente que tinha um problema qualquer e ele estava a tentar levar a doente até a sua meninice à procura de situações traumáticas que pudessem explicar o problema que ela estava a ter naquela situação e de repente percebeu que a doente já não estava na meninice mas estava para trás disso numa outra vida a assinalar uma suposta vida passada e o Brian Weiss que nem acreditava em nada disso ficou assim um bocado o que é isto bem deixou a senhora ir para casa o que é que eu faço o que é que eu não faço na vez seguinte tenta outra vez ver se a coisa acontecia e aconteceu a senhora foi lá mais para trás foi com outra doente ou com outra doente e tentou fazer o mesmo e aconteceu então o Brian Weiss diz é pá isto vale a pena estudar o que é que é isto e ele e outros investigadores bastantes outros foram estudando estas situações e foram percebendo que fosse verdade ou mentira a pessoa ter existido há 50 ou 100 anos atrás e dizer com muita intensidade eu devo dizer que fiz um curso de 6 meses de terapia regressiva e é absolutamente impressionante quando o doente vai para a situação de trauma que diz que aconteceu há 150 anos ou não sei o que ele vive intensamente o doente chora contorce como se estivesse a viver o drama que diz que existiu nessa altura e naquele momento bem com base nisto o que é que alguns psiquiatras e enfim alguns médicos montaram montaram uma terapia regressiva a vidas passadas TRVP também chamam que é um método terapêutico que tem tido bastante sucesso para esses terapeutas não importa se a pessoa acredita que existiu há 150 anos ou não isto não é importante o que é importante é que a pessoa vai até lá atrás vivencia aquela situação depois o terapeuta dialoga com ela para tentar resolver para ver a ligação daquela situação traumática da suposta vida passada com o problema que aflige a pessoa no dia 2 e quando consegue resolver isso a pessoa resolve o problema que tem nos dias 2 e a terapia faz-se com sucesso isso chama-se terapia regressiva mas a seguir o que é que aconteceu ao Brian Weiss com o outro doente um dia está a puxá-la lá mais para trás e de repente sente aquela que não soltou para trás que saltou para a frente que está daí eu não sei quantos anos daí a dois anos ou três à frente o que é que é isto também se pode ir para a frente bem resolveu fazer isso com essa doente resolveu testar com outros doentes e chegou à conclusão de que o método terapêutico também podia funcionar com terapia progressiva fazer progressão ir para a frente mas ficou um bocado desconfiado e então o que é que fez uma mesma pessoa procura que ela vá até dois ou três anos para a frente um determinado fenómeno da situação a pessoa descreve o cenário do que está a acontecer e tal daí a dois anos vamos impor por hipótese e ele manda a pessoa para casa e depois a pessoa vem uma vez por semana ou coisa assim e ao fim do mês ele vai fazê-la projetar de novo aquela situação para daí a dois anos e vai ver se aquilo que a pessoa descreve é igual ao que tinha descrito há um mês atrás ou não e é curioso que normalmente não é exatamente igual não é muito diferente mas é diferente e então ele foi fazendo isto vezes diversas com doente e depois com diferentes doentes e foi percebendo de que o cenário que em cada vez as pessoas descreviam podia ser dentro de um de um conjunto de situações mais favoráveis ou mais desfavoráveis depois ele deixou passar o tempo e daí a dois anos e meio ou três chama de novo doente e vai verificar então passou-se ou não passou como é que aconteceu e aquilo que os doentes descrevem está sempre dentro daquilo que tinham colocado antes em algumas situações de uma forma mais favorável em outras mais desfavorável e conversando com os doentes são os próprios a dizer que quando foi mais favorável foi porque eles se esforçaram nesse sentido fizeram-se o melhor colocaram-se o livre-arbítrio da melhor maneira esforçaram-se para as coisas acontecerem melhor e quando as coisas aconteceram mal é o próprio doente a denunciar-se como preguiçoso como não sei o que ah, deixou as coisas andar esta é uma das bases pelas quais hoje se admite que o futuro é fruto das nossas decisões passadas e presentes aquilo que muita gente chama a lei de causa e efeito o próprio doente é que relata portanto o terapeuta antigamente era sub-hipnose agora normalmente não é feito sub-hipnose é naquilo que se chama estados alterados de consciência porque sub-hipnose considerava-se que o terapeuta tinha uma posição muito dirigista em relação ao doente podia levá-lo por onde quisesse entre aspas então foi tentado uma coisa intermédia que se chama em estado alterado de consciência que é a pessoa ficar assim meio sonolento meio cá meio lá mas percebe sempre onde está percebe sempre que está o terapeuta ali ao seu lado o médico o psiquiatra o psicólogo está ali ao seu lado e que há uma conversa entre eles e se o doente quer parar diz eu quero parar não é como na hipnose em que a pessoa ia passava-se não sabia nada e então o doente é que descreve a situação portanto o terapeuta convida-o a ir para trás convida-o a ir para situações deste género daquele e depois diz olha agora agora você está aqui porque tem este problema o problema pode ser claustrofobia não quer entrar dentro dos elevadores ou não sei o que e tal vá depressa rapidamente até uma situação do seu passado onde tem um trauma que se liga com esta situação e de repente a pessoa diz ah ah eu sou freira não sei o que eu estou no convento e não sei o que isto foi um caso que se passou comigo na prática clínica no meu princípio clínico eu sou freira estou no convento não sei o que ah mas eu ah começo a chorar a chorar eu tive relações com o padre não sei quantos eu gostava muito dele e tal e fui e fui empardado e fui empardado foi o castigo que me deram eu morri à fome à sede empardada nas paredes do convento isto explicaria a situação da pessoa nunca mais querer estar fechada no elevador então o que é que o terapeuta faz diz assim mas acha que essa situação pode ter que ver ah é capaz sim se calhar tem não sei o que então mas já não faz sentido porque isso foi há não sei quantos anos você agora já não é não sei o que há um diálogo que procura resolver a situação e a pessoa vem de novo e depois já há uma nova sessão em que a pessoa é convidada lá atrás a pessoa já vivencia aquilo de outra maneira e ao fim de três ou quatro sessões a situação pode ser dada como resolvida é impressionante bem eu estou quase a acabar vocês também já estão um bocadinho maçados de me estar a ouvir deixem-me deixem-me continuar a transcomunicação instrumental é uma coisa bastante recente isto tem 30 ou 40 anos 30 anos talvez e começou já não começou com um cientista isto começou com um artista Friedrich Jürgensen era um pintor sueco que aliás retratou Paulo VI e o papo anterior a Paulo VI João XXIII João XXIII retratou os dois portanto era um pintor de alguma nomeada no centro da Europa que em partir de certa altura resolveu dedicar-se ao cinema começou a realizar alguns filmes e para sonorizar um filme que ele estava a fazer sobre a natureza ele resolveu pôr um gravador na propriedade uma propriedade que herdou na Suécia lá na Suécia de uns familiares propriedade grande como a Floresta Zita e ele então pôs um gravador durante a noite para gravar o barulho da floresta e da Passarada ao alvorecer e no dia seguinte vai ouvir o gravador que estava no gravador e para além do barulho da floresta e da Passarada de repente houve vozes o homem era daqueles de cinza pó e nada de repente vozes foi falar com a mulher disse nós estávamos aqui sozinhos na quinta a quinta é morada ninguém pode cá entrar dentro pôs ali o gravador e aparecem-me vozes esquisitos e nos dias seguintes pôs também resolveu pôr outras vezes e então praticamente todas as noites lhe apareciam vozes apareciam vozes que ele não sabia a procedência mas para aí à quarta noite aparece-lhe uma voz que ele identifica como voz familiar e que lhe diz Friedel meu filho sou eu era a falecida mãe dizia a voz identifica-se como tal e fala-lhe de coisas íntimas que só ele conhecia com a mãe o homem ficou de cabelos em pé mas o que é que é isto? levou aquilo à Universidade de Freiburg em Alemanha para ser estudado aquelas gravações e resolveu ele próprio dedicar-se a isso e durante os 30 anos seguintes dedicou-se a isso e deixou largas centenas de gravações de origem não conhecida ao longo dos anos outros investigadores pôs aí alguns nomes se dedicaram a isso vozes gravadas em gravadores em rádios em telefones em computadores hoje há um sem número de coisas e em algumas situações há já algumas imagens gravadas enfim imagens de caras não muito nítidas mas de seres que serão eventualmente já seres falecidos que tenham falecido ora bem isto está a ser estudado eu devo-lhes dizer que é a área menos bem aceita de todas estas que eu descrevi por isso eu deixei para o fim mas há aqui uma certa situação que tem baralhado um pouco as coisas aqui alguém e esse alguém foi um investigador italiano Daniel Goulart lembrou-se e outros estão a fazer a mesma coisa de tentar pegar nessas gravações e verificar se as pessoas falecidas que deixam os nomes tinham enquanto vivas a voz gravada em algum gravador e depois ir comparar as duas vozes de forma semelhante à que o FBI e as polícias de iniciação europeias fazem para em tribunal demonstrarem que um indivíduo esteve no local de um crime ou não sei o que que pode ser prova em tribunal ora bem e curiosamente têm encontrado aqui uma similitude de características de voz de voz muito grande entre aquela voz que aparece dizendo que é fulano e a voz gravada dessa mesma pessoa enquanto enquanto vivia bom a parapsicologia eu acho que é muito interessante tem algumas dificuldades e uma delas é a pouca investigação científica o século XX foi um século fantástico de evolução científica e tecnológica mas houve uma área que ficou para trás na minha opinião foi esta onde houve pouco investimento e como houve pouco investimento prestou-se algum desenvolvimento de misticismo as pessoas começarem a fantasiar em torno das coisas algum negócio de exploração dos incautos da ignorância das pessoas que naturalmente trouxeram pouca credibilidade em esta área acresce a tudo isto o tal difícil enquadramento no método científico de que eu já falei há bocadinho algumas breves considerações fundamentação teórica relativamente ao que eu estive a falar o norte-americano Harvey Spencer Lewis teoriza o ser humano é uma alma revestida por um corpo e não um corpo animado por mal eu tenho maior respeito para esta fase eu tenho maior respeito para esta postura isto quer dizer o que? isto quer dizer que eu Luís Portela não sou este corpo que vocês estão a ver isto quer dizer que eu Luís Portela provavelmente sou uma partícula de energia que anima este corpo este corpo está para o meu verdadeiro eu como este fatinho está para o meu corpo de risco apenas o reveste não durante um dia ou dois mas durante umas décadas esta é a tal perspectiva espiritualista é a tal perspectiva do ser humano como uma partícula de energia de energia de um todo universal energia universal harmonia universal inteligência universal um todo universal claro que isto chocava muito as pessoas na perspectiva da física clássica mas a mecânica quântica aproxima-se de uma postura deste género e sobretudo a recente teoria das super strings de 1984 Jonas Schwartz e Michael Green que admite que afinal todas as partículas mesmo o eletrão os quarks todas as partículas são constituídas por pequenos filamentos pequeníssimos filamentos super strings super cordas pequenos filamentos que podem vibrar mais ou menos se vibram menos constituem objetos físicos materiais se vibram mais constituem corpos diáfanos e quanto mais vibram mais diáfanos isto então permite admitir que o universo é todo constituído pela mesma base pela mesma coisa todo interligado através destas partículas de energia básicas depois Bedry Sestine um físico admite que a energia segue à atenção o que é que é isto? é que a nossa temos capacidade de ao focarmos a nossa atenção podermos canalizar mais ou menos energia ao focarmos a nossa atenção em algo podermos ser um polo de atração para mais ou menos energia e se focarmos de uma forma positiva nós somos capazes de atrair energia positiva e se focarmos de uma forma negativa somos capazes de atrair negativa porque no pensamento ao contrário do que acontece na eletricidade e no magnetismo o polo positivo atrai o polo do mesmo nome atrai o polo positivo e repela o negativo na eletricidade como todos sabemos o polo positivo atrai o negativo e repela o positivo mas na área do pensamento ou se quiserem na área da espiritualidade parece claramente ser ao contrário e eu acho que se percebe muito bem isto porque se uma pessoa que gosta de beber vidas alcoólicas de uma forma forte for convidada por um amigo para ir à sua casa e chega em casa do amigo e ele serve de água sumos naturais feitos no momento ótimos leite mas não vem vinheto não vem um brandy não vem um whisky e a pessoa sai de lá e diz é muito bom rapaz e recebeu muito bem mas a água faz que se arranja na barriga não volte lá é assim ou não é? o que se admite é que é assim mesmo quer dizer nós sentimos-nos bem junto daqueles que são próximos de nós e admite que se é assim fisicamente porque é que não é assim espiritualmente? se nós existimos para além da vida física porque é que o indivíduo que bebia depois de morto fisicamente vai se sentir bem junto do que bebe ou bebe álcool ou junto do que bebe álcool dá para entender isto faz sentido só um fundamento é uma fundamentação teórica mas faz sentido bom então isto quer dizer que do ponto de vista espiritual poderão existir redes espirituais seres bons atraem seres bons sentem-se bem uns com os outros chamemos-nos os que quisermos chamar santos ou anjos ou não sei o que será possível isto? e seres maus os diabéticos podem atrair os seres maus e esses seres em rede podem tentar influenciar mesmo os que estão no mundo Terra e algumas vezes nós podemos sentir-nos então muito encrencados e dizer olha se vem aí uma rede de espíritos maus e me tentem influenciar o que é que vai acontecer de mim? mas aí esta é uma perspectiva muito responsável cada ser humano é responsável pelo que pensa pelo que diz pelo que faz e por tudo o que acontece e porquê? porque a chave da questão pode ser essa se nós pensamos bem atraímos o quê? atraímos o bem e repelimos o quê? repelimos o mal se pensarmos mal atraímos o mal e repelimos o bem e não é isso que nós sentimos no dia a dia não é isso que se passa connosco quando nós colocamos o nosso pensamento positivo as coisas não nos vão de uma forma permanente persistente as coisas não nos vão acontecendo bem durante um dia durante uma semana durante um mês não vão acontecendo bem e quando nós começamos a pensar na morte da bezerra e a perspectivar o mundo de uma forma negativa as coisas não nos vão correndo mal? parece que é disso que estamos a falar bom, isto tudo teoriza que então o que é que nós andamos aqui a fazer? nós parece que estamos num mundo escola onde estamos a fazer uma trajetória evolutiva pelo esforço pelo mérito de cada um quase como do zero do nada até ao infinitamente positivo e infinitamente superior e então como é que essa trajetória pode ser feita? apenas pelo respeito das leis universais até à completa integração no todo universal o que é que é isso de leis universais? eu acho que não preciso explicar eu acho que todos nós percebemos no interior no fundo da nossa consciência o que é que sentimos que está bem e o que é que sentimos que está mal e aquilo que sentimos que está bem é bem para todos e reparem eu admito que no canto do cárcere o pior dos bandidos quando sereno tranquilo pensando de si para consigo no dia seguinte desejaria ser melhor do que é naquele momento eu não admito que o pior dos bandidos de si para consigo desejo no dia seguinte ser pior do que é esta é a trajetória evolutiva do sentido positivo que eu penso que poderá existir de cada vez preocupando-nos menos connosco com a partícula que nós somos de cada vez preocupando-nos mais com o outro com o outro próximo familiar amigo com o outro desconhecido com o outro em termos universais fazendo uma trajetória de desprendimento do eu partícula eu em sentido em aproximação em fusão integração com o todo universal ainda tenho três minutos ou não? bem porque acredito nestas coisas que vos estive a dizer desafiei então em nome dos libertários de Bial o Conselho de Reitores para constituir a Fundação Bial é uma instituição sem fins lucrativos considerada pelos governos portugueses de utilidade pública e que fundamentalmente tem gerido três situações três grandes atividades o prémio Bial peço desculpas só um pouco mais o prémio Bial é hoje um dos maiores prémios europeus na área da saúde atribuído a investigadores grandes investigadores portugueses mas também a grandes investigadores dos mais diversos países a segunda atividade são as tais bolsas de investigação científica que eu vos tinha falado no princípio e vejam nas áreas da psicofisiologia e da parapsicologia e vejam que nos últimos 20 anos candidataram-se às nossas bolsas quase 1500 projetos envolvendo 2800 e tal investigadores claro que nós não podemos apoiar toda a gente mas apoiamos 461 projetos cerca de metade na psicofisiologia cerca de metade na parapsicologia envolvendo mais de 1000 investigadores de 27 países cifrados um contributo para tal esclarecimento que nos parece ser útil à humanidade e agora vocês poderão perguntar então e o que é que tem resultado daí eu não vos vou falar de cada uma da investigação ou das investigações principais se vocês quiserem consultar em www.bial.com fundação vão ver estão lá descritos logo os abstracts de todos os trabalhos de investigação que foram feitos ao longo destes 20 anos e vocês poderão perceber o que é que tem sido feito agora eu dir-lhes que de todos os trabalhos foram apresentados em publicações indexadas 671 foram feitas 671 uma publicação 460 na área da psicofisiologia como era natural normal o que é mais fácil nesta área mas cerca de 200 envolvendo a parapsicologia em termos únicos ou em conjugação com a psicofisiologia coisa que no princípio era muito difícil há 20 anos atrás mas hoje felizmente nós vemos que há aqui uma aproximação entre as duas áreas progressivamente vão fazendo projetos em conjunto desenvolvendo projetos em conjunto e como também se vê nos primeiros 10 anos de existência da fundação o nível de publicações era muito baixo felizmente ao longo dos últimos anos tem crescido bastante a terceira atividade é de dois em dois anos reunirmos os nossos bolseiros convidarmos investigadores de topo nestas áreas para estarem aqui na casa do médico aqui bem perto do Porto e vai acontecer agora no dia 26 a 29 de março o tema deste ano é interações mente-matéria a comissão organizadora está aqui o homem que vai fazer a conferência de abertura no dia 26 é o homem que apostou com a presidente presidente Dilma que vai pôr um tetraplégico a dar o pontapé de saída do mundial de futebol no Brasil ele chama-se Miguel Nicolelis é brasileiro de origem tem uma carreira fantástica como investigador de neurociências nos Estados Unidos na América se quiserem estar connosco temos muito gosto 26 a 29 de setembro que era isto muito obrigado pela vossa atenção um pequeno tijolo de agradecimento pela sua vinda aqui e eu perguntava se haveria alguma questão muito breve que quisessem colocar e que acham que possa contribuir aqui para o debate se não tiverem eu tenho uma série delas portanto não há problema posso assinar a luz não? ninguém? mesmo? espantoso ficaram completamente sem palavras lá atrás Catarina? se a parapsicologia for aceito como uma ciência supostamente vai descreditar a ciência que já existe ou seja por exemplo se um cientista está a fazer uma experiência para provar um certo determinado conceito que quer provar vai ser então descreditado porque a sua mente aquilo que fez para aquilo acontecer vai ser vai influenciar a experiência em si e alterar os resultados e vai descreditar a experiência por completo bem muito obrigada essa não é a minha perspectiva vamos ver relativamente à influência isso hoje está perfeitamente demonstrado e é aceito para a ciência oficial que todos nós enquanto investigamos estamos a influenciar os resultados é inelotável é assim e aceito hoje já pela ciência oficial disso o que me parece é que isso não tem que se virar contra os interesses do avanço da ciência pelo contrário se nós percebermos que isso nos pode ajudar então é uma questão de aprendermos a colocar o nosso pensamento de uma forma que nos seja favorável naquilo que estamos a investigar faz sentido ou não? fica claramente menos objetivo menos mensurável mais complexo mais difícil mais difícil mas é um desafio interessante agora é a minha pergunta não é? esta senhora também tinha ok eu só gostava de perguntar uma coisa onde é que podemos estudar mais para a psicologia é possível não é? pois há imensos livros imensos tratados desde livros de especialidade artigos publicados há breges livros é uma questão no google pondo a palavra para a psicologia aparece-lhe um montão de coisas certo portanto já tem trabalho casa não é? mais alguma questão? não? a minha curiosidade as questões não faltam comigo tendem até a brotar mas uma curiosidade que eu tenho é aquele aquele caso que é assim um bocado o ex-libris dos fenómenos paranormais na cidade do Porto que levou o jornal público a mudar das suas instalações na rua Nossa Senhora de Fátima porque os jornalistas diziam que não podiam lá estar porque aquilo era poltergeist todas as noites e tinham muitos problemas tinham imensas perturbações que eles não conseguiam explicar de nenhuma maneira racional e objetiva e é um edifício que de facto neste momento está praticamente vazio o edifício Palmeira não sei se conhece e eu perguntava-lhe o que é que pronto que análise é que faz disso é conhecida esta situação de haver determinados locais que são relacionados com com o aparecimento de imagens comumente conhecidos como fantasmas com o aparecimento de sinais sonoros portas a ranger não sei o que intimidatórios em aquilo que chamava antigamente casas assombradas lugares assombrados bom o que se teoriza hoje sobre isto é que se a vida para além da morte existe então quer dizer que alguns seres podem durante algum tempo ficar num determinado sítio como se ele fosse seu e tentando intimidar as pessoas que chegam ali isto é o que se teoriza como é que se pode resolver isto através da força do pensamento admite-se que possa haver pessoas e digamos isto é uma situação que nas diversas religiões sempre existiu haver pessoas que seriam capazes na religião católica os padres muitas vezes utilizaram eu estava à procura do nome o exorcismo não é noutras religiões isso foi feito admite-se que uma pessoa ou um conjunto de pessoas bem intencionadas pode criar condições para que aqueles seres que se divertem ali ou que se concentram ali características negativas possam encontrar o caminho para subirem aos seus mundos ou subirem aos planos astrais a que fazem enjus deixarem procurarem esclarecimento luz e deixarem de perturbar quem perturbe são situações muitas vezes complicadas eu disse há bocadinho as situações de poltergeist são aquelas que talvez mais aflijam os psiquiatras e mais difíceis de serem resolvidos pela sociedade dos nossos dias eu admito que a parapsicologia estudada analisada aprofundada possa ter trazer soluções relativamente fáceis para este tipo de situações boa tarde tinha uma dúvida no caso da terapia de regressão as pessoas estão conscientes das perguntas que estão a ser feitas e do que é que estão a dizer e por vezes em situações as pessoas começam a prever também o futuro se bem entendido de alguma maneira às vezes não tão clara a pergunta que eu faço é as pessoas estão conscientes do que estão a prever o seu futuro basicamente as pessoas estão conscientes e como eu lhe disse há bocadinho apesar de estarem conscientes com alguns dias semanas um mês ou dois de intervalo as pessoas podem na melhor das suas intenções estar a projetar um futuro algo diferente e ficarem um pouco elas próprias mas o que é que é isto? hoje não me parece que vai acontecer aquilo parece-me que vai acontecer a coisa e esta foi realmente uma base eu acho que o Brian Weiss foi brilhante nesta coisa ele não se ficou por uma foi analisar diversas situações na mesma pessoa depois foi analisar diversas pessoas com diversas situações deixou passar o tempo e depois foi verificar o que é que se tinha passado e curiosamente ele não precisou de começar a teorizar sobre o assunto curiosamente foram os próprios doentes que diretamente deram as respostas que se sentiam em si próprios ah é que eu esforcei-me bem e portanto as coisas aconteceram bastante bem e outros doentes ah eu preguiçei não fiz e portanto as coisas aconteceram mal ou seja e basicamente isto vem um bocadinho ao encontro daquilo que é é a sabedoria básica o que as pessoas o que o velho da aldeia sabe conhece de vida é um pouco isto a pessoa esforça-se na vida e as coisas vão-lhe acontecendo melhor a pessoa não se esforça e as coisas vão-lhe acontecendo pior agora isto é uma base que tem é dar uma base científica a este tipo de raciocínio ou à chamada lei de causa e efeito que há muitos anos se eu falar há vários livros do Brian Weiss traduzidos para português muito interessantes quem quiser saber mais tem ali uma leitura muito agradável mais ninguém? então só para terminar eu perguntava-lhe se não se importava de partilhar connosco assim alguma experiência algum trabalho científico que o tenha marcado particularmente alguma coisa que tenha sentido que era mesmo aquela demonstração na muxo que faltava para fazer a prova de que isto não é só imaginação eu desde jovem tenho uma convicção relativamente grande relativamente a estas coisas não sou uma pessoa de grande fé sou uma pessoa de convicções convicções mas fiz um percurso voltado para a ciência e portanto o que eu desejo é o rigor do método científico é demonstrar as situações portanto eu não quero alimentar ilusões acho que não se deve alimentar ilusões deve-se procurar a verdade das coisas e parece-me que não se deve procurar a verdade tentar demonstrar que a verdade é assim ou que a verdade é assado deve-se procurar levantar o véu da ignorância onde é que está a verdade nestas coisas acho que isto é uma coisa que não cabe só à parapsicologia de forma nenhuma cabe à ciência em geral a todos os ramos da ciência eu acho que a física a matemática as neurociências têm aqui e outras ciências têm aqui um papel muito importante portanto eu não senti a necessidade de uma prova de uma demonstração mas vivenciei algumas coisas que me tocaram eu posso contar uma não sei se foi a que me tocou mais mas foi uma interessante eu disse-vos há pouco fiz um curso de terapia regressiva numa fase em que já tinha optado por deixar a minha carreira médica por me dedicar à empresa mas em que mantinha interesse para estas coisas e como tinha antes pensado poder vir a fazer isso resolvi fazer e durante alguns meses eu fiz esse curso então quando se faz um curso de terapia regressiva nós somos submetidos a duas coisas uma é deitar-me-nos na marquesa e fazermos a nós levarem-nos para trás eu disse há bocadinho é impressionante nós vivemos as coisas com uma intensidade como se estivéssemos há não sei quantos anos há dois mil há cinco mil é só há cem anos porque depois o terapêutico leva-nos para onde quer induz-nos aí é absolutamente impressionante é como se estivéssemos a viver portanto nós quando vamos ao cinema estamos sentados na plateia e estamos a ver um filme nesta situação não é estar na plateia e estar a ver um filme é estarmos a três ou a quatro dimensões completamente como se estivéssemos a viver a situação é de uma intensidade grande muito bem depois também é vivenciar a coisa nós pormos o colega que está a fazer o curso na nossa frente na marquesa e sermos capazes de o induzir e de o levar lá atrás o que é interessantíssimo também devo-lhes dizer interessantíssimo e quando feito com honestidade interessantíssima ora bem o curso que eu fiz era para médicos e psicólogos encontrei um velho amigo psicólogo um descrente destas coisas uma coisa incrível e disse lá o que é que estás aqui a fazer não acreditas em nada destas coisas e disse lá por isso mesmo acho que isto tem quero ver o que isto é quero ver o que isto é psicólogo desta cidade da minha idade bem isto aconteceu há 25 anos atrás ou 30 anos atrás e então um dia a professora convidou a ele se deitar na marquesa com a rapaziada toda à volta eu devo-lhe dizer que esta é uma situação que não é muito simpática mas quem aprende medicina é assim que as coisas se fazem nós temos que analisar uns aos outros então o homem deita-se na marquesa psicólogo e nós estamos éramos um grupo de cerca de 12 e a professora a professora ao lado dele à direita dele com a demanda as regras não sei o que e tal põe-se uma música de fundo põe-se não sei o que e tal começa a conversar com ele começa a levá-lo lá para trás pede-o para ele relaxar faz um método relaxamento tradicional e tal e depois começa a levá-lo para trás e tal daí eu vou até à meninice ele na meninice muito pequenito conta umas coisas assim um bocado incríveis sobre a família problemas familiares entre a mãe e o pai enfim que eu não gostava de ter ouvido mas pronto só fica ali um bocado exposta e a senhora às tantas com o ouvido a ir para trás até à vida intrauterina e o homem desata os gritos aos berros e a senhora pergunta o que é que está a acontecer eu estou a ser atravessado por um ferro onde é que tu estás? estou na barriga da minha mãe e quem é a tua mãe? é a minha mãe mas se a tua mãe é atual sim a minha mãe é atual e estás o que? estou a ser atravessado por um ferro ai 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 então e agora? o que é que está a acontecer? agora eu estou um metro acima da minha mãe mataram-me e foi a minha tia o que? o que? bem a senhora muito experimentada lá atrás e com ele e veio mais para a frente e mais para trás e volta com ele à vida intrauterina e ele diz que está de novo na barriga da mãe mas com a mãe? a minha mãe também? sim e agora o que está a acontecer? agora estou quase para nascer era um contracenso a senhora andou ali para trás e para diante sem ficar muito claro o que é que podia ter acontecido recuperam e quando se põem a conversar com ele a fazer uma análise da situação terminam por perceber que a situação que ele tinha vivido de ser atravessado por ferro ou seja de ser provocado um aborto naquela altura utilizavam-se umas luminárias para fazer isso era anterior à situação de parte normal e de nascimento o que fazia perceber que eventualmente ele tinha estado no ultromaterno tinha sido algo de um aborto e algum tempo mais tarde tinha vindo à mesma mãe ao mesmo ultromaterno e tinha nascido mas isto era assim uma coisa um bocado estranha uma história o homem que não acreditava em nada saiu dali um bocado azoratado e nesse dia tinha o aniversário da filha mais velha em casa e tinha a mãe em casa e então no dia seguinte ele chega e diz eu queria fazer aqui uma declaração e a pessoa disse então diga lá que eu tinha a minha filha mais velha fazia anos a minha mãe estava lá em casa e eu ao final do jantar puxei a minha mãe lá para o meu escritório e perguntei-lhe assim olhos nos olhos oh mãe tu alguma vez fizeste um aborto e a minha mãe olhou para mim e regalou os olhos oh mãe e foi a tua irmã que te provocou o aborto como é que tu sabes isso senhor filho e desata a chorar e então lá contou que realmente a mãe da senhora era enfermeira não era parteira era enfermeira a senhora vivia situações muito complicadas com o marido que aliás ele já tinha relatado durante a sessão vivia situações muito complicadas e portanto tinha resolvido abortar o que a irmã lhe concretizou mas um ano depois voltou a ficar grávida e aceitou que a criança viesse devo-lhes dizer que isto para quem estava ali para aqueles 12 que estavam ali nos tocou profundamente e o homem que não acreditava em nada de repente ficou melhor convido muitíssimo obrigada a todos por esta oportunidade obrigada a todos que aguentaram firme e até a próxima